Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol da casa e ninguém morre Porque a galera do Pantera não é morre Olá torcedor tricolor, começando aqui no canal oficial do Botafogo no Youtube Anote e assine o canal youtube.com.br Para você receber então todos os vídeos do Botafogo em primeira mão Semana agitada aqui pelos lados do Estádio Santa Cruz Já que o Clássico Come Fogo, que terá a presença de Raí E do Camaronês Eto'o se aproxima O jogo acontece na próxima terça-feira Às sete e meia da noite aqui no Estádio Santa Cruz O Clássico Come Fogo com a presença de Raí Eto'o Foi pensado pelo Twitter e a gente vai explicar tudo isso Na edição de hoje, os ingressos já estão à venda Aqui no Estádio Santa Cruz e também no Estádio Palma Travassos Um grande público deve comparecer na próxima semana Para acompanhar esse Clássico Come Fogo Que terá em campo as equipes sub-20s do Botafogo E do comercial que se preparam para a Copa São Paulo de Futebol Júnior Nesta semana também, a equipe profissional do Botafogo se reapresentou E deu início aos trabalhos para a temporada 2016 Já com a chegada de reforços Tudo isso e muito mais no Botafogo News dessa semana Raí e Eto'o juntos com a camisa do Botafogo no Come Fogo organizado pelo Twitter Volante Alan Dias é o primeiro reforço do Pantera para 2016 Após férias, elenco do Botafogo se reapresenta e inicia a pré-temporada Vice-presidente de futebol promete que mais reforços chegarão ao Santa Cruz Equipe sub-20 do Pantera segue preparação para a Copa São Paulo de Júnior Vamos pensar, em 2016 o Botafogo fará no Santa Cruz Pelo menos 16 jogos oficiais entre Paulistão e Série C Contra Palmeiras, Corinthians, entre outras equipes tradicionais Comprando ingressos individuais, você vai gastar uma boa grana Por isso, seja bota fanático com planos a partir de R$ 9,90 por mês No plano prata, por exemplo, por R$ 39,90 mensais Você garante entrada gratuita em todos os jogos do Fricolor Desconto no Pantera Shop e na rede de vantagens Além de participar de eventos e promoções exclusivas Seja sócio torcedor Seja bota fanático E na próxima terça-feira, o sonho de muita gente vai se tornar realidade Raí e o craque camarones Eto'o Já passou por Barcelona, Chelsea, Inter de Milão E tantos outros clubes do futebol mundial Jogarão com a camisa do Botafogo Num clássico Come Fogo Tudo isso foi pensado pelo Twitter E isso será realidade na próxima semana Raí e Eto'o lado a lado Vestindo a camisa do Botafogo O que era só sonho Vai virar realidade No Come Fogo da próxima terça-feira Dia 22 de dezembro Às 7h30 da noite no Estádio Santa Cruz A ideia do evento é do Twitter Que reunirá as equipes sub-20 da dupla Come Fogo Que se preparam para a Copa São Paulo Raí vai jogar pelo Pantera Enquanto que Eto'o atuará pelas duas equipes Quanto tempo o craque camarones jogará com cada camisa Será o torcedor a decidir através do Twitter Vá até o Twitter e deixe uma mensagem com a hashtag Eto'o no fogão Desde o início da promoção O tricolor esteve sempre na frente da disputa Confirmando a sua presença no clássico Ribeirão Pretano Eto'o enviou uma mensagem aos torcedores da dupla Come Fogo Olá Brasil, tudo bem? Este vídeo é para que todos sepan Que o 22 de dezembro vou jogar Eto'o no fogão Eto'o no fogão Eto'o no fogão O porcentagem de votos definirá quantos minutos me pongo cada camisa Então, o que estás esperando para participar? Métete no Twitter agora Que o partido já começou Um beijo e até agora Isso é uma honra para o Twitter É uma honra para a gente Estar podendo participar desse evento aqui E antes de tudo, eu queria agradecer Queria agradecer Ribeirão Preto Queria agradecer o Raí Queria agradecer o Comercial Queria agradecer o Botafogo também Isso para a gente, assim, é a primeira vez no mundo Que o Twitter faz uma ação de esportes dentro de uma cidade Por que Ribeirão? Bem, a gente, como uma empresa que nem o Twitter Onde tudo acontece no Twitter Tudo acontece em tempo real A gente identificou alguns padrões de comunicação Alguns padrões sociais Alguns padrões lá em Ribeirão De timing essenciais que pudessem proporcionar esse evento E não só isso Mas a recepção que a gente teve Com o pessoal de Ribeirão Querendo abraçar esse desafio com a gente Foi um fato que realmente não tinha como a gente não começar Com o Ribeirão como a primeira cidade que, de fato, a gente vai fazer um evento desse tipo no mundo Tá envolvendo coisas que fazem parte da minha vida, da minha origem E da minha formação como ser humano O primeiro gol que eu fiz e que eu vi na minha O primeiro gol da minha carreira que eu fiz foi no Juniores E foi num Come Fogo Uma coisa que eu nunca esqueço, né? Que eu tinha 16 anos, nunca tinha me visto na televisão Eu chutei de longe lá, foi meio um moleque ainda A bola estava molhada Entrou e eu vi na televisão Foi num Come Fogo Então tem uma ligação afetiva Eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso Que já está começando Mas que só vai crescer daqui até o dia 22 Eu também estou me preparando aí pra jogar Vou me treinar aí Tem um jogo já sexta-feira agora Vou ter outros aí Até o dia 22 acho que eu vou estar em forma Pra ajudar o Eto'o a fazer um grande espetáculo Não existe a hashtag Raim no comercial Isso não existe Raim no leão Essa é impossível E acho que não teria como Quer dizer, eu estou fazendo parte dessa ação Por ser de Ribeirão Mas acho que a minha história com o Botafogo Acho que não tem como desassociar E até como rival do comercial também não Então isso não existe essa possibilidade O que existe é a possibilidade Aí reforço Que o Eto'o pode jogar muito mais tempo Pelo time do comercial O Eto'o pode jogar muito mais tempo do meu lado Vão ter outros grandes jogadores do lado do comercial Falou que o Mauricinho já vai jogar Então acho que está bem equilibrado Quem vai desequilibrar, na verdade, sim Eu já 15 anos que parei com o Mauricinho E vamos estar equilibrando aí dos dois lados Então acho que quem vai desequilibrar mesmo O jogo em termos de favoritismo Vai ser a torcida Que vai decidir se o Eto'o pode jogar 80 minutos por um time Se aquela torcida for mais ativa no Twitter Ou vice-versa E isso pode fazer uma grande diferença E aí E aí E os ingressos para o Comefogo com a presença de Raí e Eto'o já estão sendo vendidos Aqui no Estádio Santa Cruz E também no Estádio Palma Travassos Os bilhetes para arquibancada coberta Custam R$ 60,30 E para o setor descoberto R$ 30,00 Com o bilhete de meia entrada custando R$ 15,00 Os torcedores do Botafogo E do comercial que virem ao estádio Com a camisa do seu clube Pagará meio ingresso E aí E aí E aí E aí E quem terá a oportunidade de jogar ao lado de Etu e de Rai são os jogadores da equipe sub-20 do Botafogo que estão em fase de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No último final de semana, a equipe venceu mais um jogo treino. Novamente, bateu o Ituano agora por 2x1 em teste que foi realizado na cidade de Luiz Antônio. E a equipe, comandada pelo técnico Tiago Kozloski, volta a campo nesta quarta-feira em um novo jogo treino, vai enfrentar a equipe sub-20 do Palmeiras no CT do Palmeiras, na capital paulista. O técnico Tiago Kozloski se mostra contente em ver os seus jogadores jogando ao lado de Rai e Etu. Olha, em termos de preparação, você jogar um clássico a 8 dias de uma estreia realmente não é o ideal. Mas, se você olhar pelo lado positivo, que a nossa torcida vai poder ver a nossa equipe, nós vamos ter atletas aí como o Rai, tendo a companhia do Rai jogando com os meninos. E também esse aspecto do come-fogo, o aspecto da rivalidade, o aspecto de ter aquele jogo nervoso, aquele jogo pegado, eu acho que isso aí vai ser uma prévia do que nós vamos enfrentar em São Carlos. Então, eu levo para esse lado, eu acho que a gente vai ter um bom jogo, vai ser um bom espetáculo e a gente espera também fazer aquilo que a gente vem treinando e, consequentemente, a vitória pode vir. Volto a frisar, vai ser um jogo difícil, porque clássico tudo pode acontecer, mas eu acho que, falando em termos de preparação, vai ser muito válido e, principalmente, o contato dos meninos aí com o Etu, com o Rai e, principalmente, com a nossa torcida diante do nosso estádio. E começou nesta semana a preparação do Botafogo para a temporada 2016, quando o Tricolor vai disputar o Campeonato Paulista, estreia marcada para o dia 31 de janeiro contra o Palmeiras aqui no Estádio Santa Cruz e também para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. 17 jogadores e mais um reforço começaram os treinamentos desta segunda-feira, já visando a temporada 2016. O elenco profissional do Botafogo se representou nesta segunda-feira no Estádio Santa Cruz para o início da pré-temporada 2016, quando o Tricolor terá pela frente as disputas do Paulistão e da Série C do Campeonato Brasileiro. Parte dos jogadores botafoguenses estava de folga desde o último dia 22 de novembro, quando o Tricolor disputou o jogo das faixas diante do São Carlos. Outros estavam de férias desde o final da Série D do Brasileiro, dia 15 de novembro, quando o Botafogo empatou com o River e sagrou-se campeão brasileiro. A única novidade na reapresentação foi a chegada do volante Meia Alandias, anunciado oficialmente na última sexta-feira. Já o técnico Marcelo Veiga está passando por cursos na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e volta aos trabalhos aqui no Tricolor na próxima semana. As atividades deste primeiro dia foram comandadas principalmente pelo preparador físico Luiz Fernando Paião e o auxiliar Guilherme Martins, além do preparador de goleiros Kiko Oliveira. Após a avaliação do percentual de gordura dos atletas, eles subiram para o gramado do Santa Cruz para iniciarem os trabalhos físicos que devem seguir até o dia 23 de dezembro, quando eles serão liberados para as festividades de Natal e Ano Novo. O goleiro Neneca ganhou dois dias a mais de folga e se reapresenta nesta quarta-feira. Já o zagueiro Mirita, que casou-se no último sábado, volta aos trabalhos na próxima semana. Hoje o Botafogo dá início oficialmente à temporada de 2016, desejando que 2016 seja tão feliz aqui em Santa Cruz como foi em 2015, depois de muito tempo, depois de muita luta, de muita gente que passou pelo Botafogo nos últimos anos. O ano de 2016 vai ser um ano longo, um ano de calendário completo. O Botafogo de volta ao cenário nacional, sem depender de classificação no Campeonato Paulista. Isso era o sonho de todos nós e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Desde quando essa nova diretoria assumiu o futebol, a gente sempre falava da dificuldade de contratar um elenco novo a cada ano, praticamente um elenco de aluguel, trazendo 18, 19 peças para montar um campeonato, de quatro meses, que era o Paulista, e o quanto isso era difícil. Não que agora seja fácil, acho que a responsabilidade até aumenta. Hoje nós temos, reapresentando no Botafogo, 17 atletas remanescentes da Série D. Traremos aí alguns reforços, portanto, serão contratações pontuais, algo em torno de sete reforços pontuais. E isso aumenta um pouco mais a responsabilidade. Quer dizer que nós não podemos errar a margem de erro, ela tem que ser praticamente zero. No universo de contratações maior, de repente um ou outro erro acaba não aparecendo. Já agora a gente tem que ser bem pontual e por isso a calma, a tranquilidade, devem pautar esse trabalho de formação do elenco para 2016. O regulamento do Paulistão do próximo ano é idêntico ao deste ano. Assim, somente 25 jogadores de linha, mais três goleiros, poderão ser inscritos na competição. Botafogo já apresentou um reforço para o próximo ano, o volante Alan Dias. Na última sexta-feira, foi confirmado e assinou o contrato para toda a temporada 2016. Tenho aqui, ao meu lado, a nossa primeira contratação, o Alan Dias. Um jogador que a gente vinha monitorando já há algum tempo. Um meio campo, um jogador versátil, pode atuar ali como segundo volante. Um terceiro homem de meio campo, jogar mais avançado. Agora, recentemente, nesse ano de 2014, chegou a fazer, inclusive, alguns jogos como atacante. Então, um jogador versátil, forte, acho que tem o espírito do Botafogo, a cara do Botafogo. Então, agradecer as palavras do Gefuso, que fico enaltecido de escutar só elogios dele, falar que está acompanhando desde 2013. E quanto à torcida, já deu para sentir um pouquinho ali fora, o pessoal ali já pegando um pouquinho no pé ali já. Então, acho que já tenho em mente como seria a torcida que tem o Botafogo. A gente sabe que cobra bastante e isso é bom para que a gente possa treinar cada vez mais e chegue na hora do jogo e consiga fazer um bom jogo. Não só para eles também, como a gente já vem de tempos, já família, esposa, mãe, pai, todo mundo torce junto. Então, a gente tem que sempre procurar dar o máximo, não só pelos torcedores, mas os familiares também. Então, fico feliz de estar vestindo essa camisa hoje. Espero que dê tudo certo, que a gente consiga fazer um bom campeonato paulista e, se Deus quiser, também conseguir o acesso para a Série B no próximo ano. E já conhecia ele já, de alguns amigos já terem trabalhado junto e comentar o estilo dele, o jeitão dele, que acho que vocês já devem ter conhecido aí. Então, já estamos bastante entrosados. E, com relação ao grupo, o Neneca já tinha trabalhado com ele no Santo André, o Nunes tinha trabalhado com ele no Santo André e no São Caetano, e o Samuel, se eu não me engano, também no São Caetano, e o Vitor, o Vitinho, que chegou do Guarani agora. Então, são esses que eu conheço. E acho que vai ajudar bastante para entrosar com o grupo e que a gente consiga, o quanto antes, estar entrosado para dentro de campo também fluir. A ideia é essa, tem que sempre pensar positivo, pensar com a história que o clube tem. Eu acho que seria burrice se eu viesse aqui e falasse que estaria pensando em... Não, o Botafogo é grande, tem história, tem torcida, então acho que a gente tem que, o quanto antes, colocar ele no devido lugar dele. E o Paulistão já sabe que já é tradição, já vem há algum tempo já jogando, e manter aquilo que vem fazendo ao longo do tempo no Paulistão, com um pouquinho mais também, por que não também pensar numa semifinal, uma final de um campeonato paulista, e logo em seguida o brasileiro a gente conseguir também a vaga. E também por que não ser campeão, já que acabou de ser campeão agora da Série D, acho que no patamar nacional, acho que todo mundo respeita bastante a camisa do Botafogo, então acho que tem que pensar grande e pensar de acordo com a camisa também. Então, a formação é meia, na minha base toda eu fiz como meia, só que era o... me falha na memória agora, não estou lembrando... o Visoli, treinador. e eu trabalhei bastante com ele também, ele me ensinou muito a marcar, porque eu era meio preguiçoso para marcar, acho que meio atacante, assim, acho que tem um pouco disso, né? De não, vou jogar com a bola no pé e tal, e eu era meio assim, e ele me ensinou um pouco na questão de marcação, né? Isso já no júnior, juvenil para júnior, assim, já também, né? E aí eu criei um pouco disso também, né? E aí, quando eu saí do São Paulo, fui para alguns outros clubes, e nesses outros clubes também teve um pouco disso, né? De ter que se doar um pouco mais, que São Paulo, às vezes, os outros clubes respeitam um pouco mais, então, às vezes, não marca tanto. Quem joga na frente, fica mais na frente, solto, e não precisa marcar tanto. Mas esses clubes tidos como clubes pequenos, né? Não, São Paulo, Corinthians e tal, eu acho que a doação é um pouco maior na marcação, então, acho que foi aí que eu aprendi um pouco mais a marcar, né? E teve alguns outros jogos também que eu tive, teve problema de expulsão, aí tive que voltar um pouco mais, e aí eu fui me adaptando, e acho que meia para atacante não muda muito, né? Então, por isso que eu já, ele... Eu até compro o Botafogo mesmo, nesse ano no Red Bull, eu comecei jogando, acho que, de segundo volante, aí fui para meia, e no final do jogo eu estava jogando de centro avante, né? Não era nem atacante. Então, acho que foi no decorrer do tempo, assim, né? Que eu fui me adaptando a jogar como segundo volante, meia e atacante. Promoção de Natal do Pantera Shopping, a gente separou algumas promoções para vocês. É, camisa de treino, a camisa de goleiro, a polo azul, polo vermelha, polo laranja e a polo cinza, todas da coleção Adidas, por R$ 75,00. Temos todos os tamanhos, o tamanho P ao GG, e pode ser feito no dinheiro, no cartão, em até três vezes sem juros. Temos também os calções, temos o preto, o vermelho e o branco, no valor de R$ 56,00. Também na promoção. Temos também a novidade, que são a linha infantil bebê. Então, a gente tem conjuntinho com macacão comprido, boné, chuteirinha, vestidos, abadores, bóris, toalhinha de banho, tudo para o seu bebê. Chegaram também as camisas, a branca e a preta, terceiro uniforme, com a estrelinha, no valor de R$ 149,90. Esse valor pode ser feito em até três vezes sem juros. Temos as capinhas de celular, no valor de R$ 35,00, os modelos do iPhone 4, 5, 6, o Plus, e o Moto G1 e o Moto G2. E uma das maiores esperanças de gol do Botafogo para o próximo ano continua sendo o atacante Nunes, que vai disputar o seu terceiro campeonato com a camisa tricolor. Descansei bastante, trabalhei bastante também, cuidei das crianças, inclusive eu ainda estava de férias, tive que voltar, eu tinha combinado com o Marcelo dessa semana, eu ainda teria essa semana para descansar, mas como eu fiquei uma semana a mais, eu teria essa semana para descansar, mas tive que sair lá do hotel que eu estava, deixei a família toda lá para trabalhar, para me representar, para estar junto com os companheiros e começar essa caminhada aí com o pé direito. Bom, cara, a gente tem um grupo já formado, uma base formada, fiquei até feliz, porque a grande maioria renovou, então, isso prova que o trabalho foi bem realizado. Os jogadores estão chegando, o Alan Dias, que estava aqui agora, trabalhei com ele duas oportunidades, o São Tandrena e o São Caetano, tem muita qualidade, junto com o Danilo Bueno, que provavelmente deve chegar, o Serginho também, muita qualidade, então é bom, é bom ter essa qualidade no grupo, é bom ter essa disputa sadia, mesmo porque quem está jogando não relaxa, então, sempre quando tem uma disputa sadia por posição, é bom, é válido. Isso, eu já falei, já traz oportunidade, o Marcelo também já falou, que nome não garante ninguém estar jogando não, que garante é momento, dá para ver na Série D como todo mundo jogou, o Caio, que não tinha feito uma partida, não estava nem um dos mais cotados ali para jogar, entrou, tomou conta da posição, jogou, salvou nós em alguns jogos, então, é isso que faz um grupo forte, quem está chegando, vai ter que se adaptar com a nossa filosofia, que é um grupo muito bom, um grupo onde não tem vaidade, não tem treinagem, a gente também tem que receber bem quem está chegando, porque vai acrescentar muito no nosso grupo e vai ajudar bastante a gente. Bom, primeiro, eu sempre coloquei que eu nunca joguei uma competição dessa, uma Série D, eu nunca fui para a casa de férias, tive que passar as minhas férias praticamente tratando, porque foi muita pancada, muito contato, então, por isso que não deu para aproveitar muito minhas férias, porque eu tive que fazer um fortalecimento, tive que tratar as lesões que eu tive nessa competição, até conversando com o companheiro de vocês e até o Jofuso, que eu nem falei, mas o Jofuso que falou para ele que eu joguei a semifinal e a final machucada, então, eu joguei machucado, mas é outra competição, é uma competição diferente, é uma competição que é mais técnica, que é mais jogada do que a Série D, menos contato, menos porrada, então, eu tenho certeza que vai ser bem melhor para mim, porque eu vou ter um pouco mais de facilidade para fazer os gols, porque você não tem aquela marcação igual você tem na Série D, que tem dois, três em cima, dando porrada o tempo todo e no Paulista as equipes procuram jogar um pouco mais, então, eu tenho certeza que vai ser uma competição para mim, particularmente, vai ser bem melhor do que foi a Série D. E o Palmeiras, tenho sorte com o Palmeiras, eu já fiz alguns gols contra o Palmeiras, não só pelo Santo André, mas o mais recente foi pelo esporte, até reclamaram um pouco lá do lance, mas é sempre polêmico um pouco, mas eu tenho um pouco de sorte contra o Palmeiras, gosto muito de jogar contra o Palmeiras, é um time que me traz boas recordações e feliz, feliz pela estreia contra o Palmeiras, para a gente aqui, para o Botafogo, para coroar um ano que a gente teve maravilhoso, nada melhor do que um jogo contra a equipe campeão também da Copa do Brasil que foi o Palmeiras, então vai ser um duelo de campeões ali, tenho certeza que vai ser um grande jogo e a gente vai estar preparado para conseguir o resultado. Eu fui porque, geralmente, quando acabam as competições, eu vou no Joaquim, porque é um médico de confiança, um cara que eu já tenho um contato com ele já há muito tempo, então eu sempre passo nele e essa lesão, eu fui para ver essa lesão e ele diagnosticou que foi desgaste, tinha uma tendinitezinha por conta do desgaste que eu tive na competição toda, o esforço que eu fiz, então eu tinha que repousar bastante, fiz um procedimento lá que é PRP, mas eu não sei explicar o que significa isso, mas para acelerar o processo de cicatrização e fiz uma série de fortalecimento também, por isso que eu não deu para descansar legal e eu marquei essas férias para agora, essa semana, mas eu consegui fazer o fortalecimento, consegui fazer o tratamento e abrir mão disso aí para poder me apresentar bem e não ter problema de lesão. O vice-presidente de futebol do Botafogo, Fernando Henrique Geofuso, confirma que mais seis jogadores devem chegar para a temporada 2016. Acho que nem dentro do que vem sendo falado por vocês na imprensa, a gente não vai fugir muito disso, né? Além do Alão, o Serginho já está na cidade, está terminando de fazer o último exame, agora aguardando a chegada do doutor, já para dar o parecer dele para a assinatura do contrato, a gente deve providenciar essa apresentação aí para amanhã. alguns outros atletas, a gente tem uma conversa muito bem adiantada, mas como o ano ainda não terminou, alguns atletas têm contrato até 15, até 16, até 18 de dezembro, então a gente tem que aguardar um pouco essa liberação do clube anterior para a gente dar sequência às apresentações. Acho que é só isso que está faltando, mas está tudo muito bem encaminhado aí essas outras três peças para chegar e vestir a camisa. Outras três contratações, a gente está tendo calma, muita cautela, conversando muito. O Marcelo não está em Ribeirão, ele vai ficar até o dia 17 agora lá no Rio de Janeiro, na Granja Comaria, ele está participando de um treinamento, de um curso da CBF para treinadores, mas a gente está em contato diariamente, conversando, eu passando para ele algumas situações que a gente está levantando aqui junto com o nosso departamento técnico, do Gustavo Jabor, nosso analista de desempenho. Enfim, a gente tem um grupo de trabalho aí que está bem atento ao mercado, atento às necessidades e às carências do elenco. O Guaru, eu tive a rescisão dele na última quarta-feira, se não me engano. Alguns outros atletas, a gente tem interesse, tem algumas propostas de empréstimo e, assim, algumas ponderações a gente tem que fazer. Em alguns casos, atletas jovens que são ainda promessa dentro do Botafogo que a gente tem um carinho todo especial, de repente, ficar aqui para o Paulistão disputando vaga com outros atletas com mais rodagem, a gente sabe que é difícil, a titularidade em alguns casos, em algumas posições específicas. Então, a ideia é dar sequência de jogo para esses atletas. Então, existem muitos clubes interessados em atletas do Botafogo, clubes de Goiás, de Minas Gerais e do Paulistão da Série A2. A gente está chamando um a um e apresentando o que o Botafogo tem de projeto, de proposta e, junto com o atleta, resolvendo aí o destino de cada um. Não, a gente, o Nunes, faz parte do elenco, está nos nossos planos, mas reforçar o elenco é sempre bom. O ataque, acho que não tem muito segredo, são sete contratações, é basicamente um para cada posição, um para cada setor ali, buscando reforçar e dar opção para o Marcelo em todas as posições. O Botafogo tem o Neneca, o João Lucas e, terminando a taça São Paulo, o goleiro que mais se destacar aí vai ser integrado à equipe profissional e como terceiro goleiro. Então, provavelmente Felipe ou Tales, os dois são atletas do Botafogo, os dois têm contrato longo com o Botafogo, estão nos planos do Botafogo e o Botafogo não sai ao mercado em busca de goleiro. Se fosse assim não teria liberado o Andrei. Esses primeiros dias, a gente segue a programação de trabalho agora até o dia 23, treinando praticamente dois períodos em todos os dias, paramos para o Natal e Ano Novo, voltamos no dia 4 e aí damos sequência aos trabalhos. Então, torcedor botafoguense, estas eram as informações do Botafogo News desta semana, o tricolor que se prepara para a temporada 2016, já com a chegada de um novo reforço e novos jogadores devem chegar nos próximos dias. A equipe sub-20, que também se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, lembrando a estreia dia 2 de janeiro diante do Internacional de Porto Alegre na cidade de São Carlos. e o Come Fogo do próximo dia 22, com o Raí Eto vestindo a camisa do tricolor. Vá até o tweet e deixe lá o recado, hashtag Eto no Fogão, para que ele possa jogar muito mais tempo com a camisa do Botafogo. A gente volta na próxima semana com mais notícias aqui no Botafogo News. Fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco, preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Vá um rio Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Floro do Santa Casa E a galera do Pantera Não é mole E a galera do Pantera